A transformação pessoal e profissional de Tearo Eker, um olhar profundo em sua jornada inspiradora. A busca pela transformação pessoal e profissional é um objetivo compartilhado por muitos indivíduos em todo o mundo. Entre aqueles que alcançaram notável sucesso nesse empreendimento, destaca-se Tearo Eker, um empresário, autor e palestrante motivacional cuja própria jornada é um testemunho vivo da capacidade humana de superar desafios e prosperar. Através de sua experiência e ensinamentos, Eker inspirou milhões de pessoas a abraçar uma mentalidade de abundância e a criar mudanças positivas em suas vidas. Os primeiros passos, desafios e descobertas A jornada de Tearo Eker não foi sempre repleta de sucessos. Nascido em uma família de imigrantes europeus, ele cresceu com uma mentalidade de escassez e limitação financeira. Eker enfrentou desafios financeiros em sua juventude, mas isso o motivou a buscar respostas para a questão de por que algumas pessoas alcançam a riqueza e o sucesso, enquanto outras permanecem presas à luta constante. Sua busca incessante por conhecimento o levou a estudar e aprender com mestres espirituais, coach de negócios e especialistas em desenvolvimento pessoal. Ao longo dessa jornada de autodescoberta, ele começou a compreender a poderosa ligação entre a mentalidade, as crenças e o sucesso financeiro. Esse entendimento se tornaria a base de seus futuros ensinamentos. O nascimento dos ensinamentos de os segredos da mente milionária. Com anos de estudo e experiência acumulados, Tearo Eker fundou a PIC Potentials Training, uma empresa dedicada ao desenvolvimento pessoal e profissional. No entanto, seu grande avanço veio com o lançamento do livro Os Segredos da Mente Milionária, que se tornou um best-seller internacional. O livro explora a ideia de que nossas crenças e mentalidades em relação ao dinheiro têm um impacto direto em nossa capacidade de criar riqueza e sucesso. Eker apresenta a distinção entre a mente de um milionário e a mente de um pobre, destacando as diferentes maneiras pelas quais as pessoas ricas e as que lutam financeiramente abordam a vida, o dinheiro e os desafios. Princípios-chave para a transformação. Os ensinamentos de Tearo Eker se concentram em alguns princípios-chave que podem levar a uma transformação pessoal e profissional significativa. 1. Mentalidade de abundância. Eker enfatiza a importância de cultivar uma mentalidade de abundância, em vez de uma mentalidade de escassez. Isso envolve substituir crenças limitantes por pensamentos positivos e construtivos. 2. Autoconsciência financeira. Ele incentiva as pessoas a examinarem suas crenças profundamente arraigadas sobre o dinheiro e a identificarem quaisquer padrões autossabotadores que possam estar impedindo o sucesso financeiro. 3. Gestão financeira inteligente. Eker destaca a importância de gerenciar o dinheiro de forma inteligente, incluindo investir, economizar e gastar conscientemente. 4. Ação determinada. Transformação requer ação. Eker enfatiza que a transformação não é apenas sobre pensamentos, mas também sobre ação decisiva e consistente. Legado e impacto duradouro. A transformação pessoal e profissional de The Erwaker não é apenas uma história inspiradora, mas também um exemplo vivo de como é possível superar adversidades e alcançar o sucesso por meio de uma mentalidade correta e ações positivas. Seus ensinamentos têm inspirado muitos a reavaliar suas crenças, a abraçar uma mentalidade de abundância e a trabalhar em direção a uma vida de realização financeira e pessoal. Em um mundo onde as pressões financeiras e os desafios pessoais são uma realidade para muitos, a jornada de The Erwaker e suas lições sobre transformação pessoal e profissional continuam sendo uma fonte de orientação e motivação para todos que buscam uma vida mais rica e significativa.